Antes de tudo, agradecer a maravilhosa presença das crianças do Grupo Teatro dinamizado pela Catarina Caetano e Inês Abrunhosa do Projeto Ruínas e felicitar pelo excelente trabalho desenvolvido. Peço-vos uma salva de palmas novamente para o Projeto Ruínas. Agradecemos a presença de todos neste dia de celebração do 42º aniversário da Oficina da Criança. Passo a apresentar a mesa, onde aqui à minha direita tem o Dr. Olímpio Galvão, Presidente da Câmara de Montemoro Novo, o Dr. Henrique Lopes, do Pelouro da Arte e Cultura e a Joana Turgal, Designer da Unlock Produções e, neste caso específico, Coordenadora Editorial do livro que vimos aqui apresentar. O meu nome é Maria Galego, para quem não me conhece. Represento a equipa da Oficina da Criança do Centro de Animação Socioeducativo e Coordenadora Geral desta edição que temos aqui hoje. Estamos aqui reunidos para comemorar a existência de um projeto que pertence a toda a comunidade de Montemoro Novo. Bem hajam aos que deram os primeiros alicerces ao Centro de Animação e consolidaram equipas em tempos de primeiros encontros com a democracia, crentes que a cultura e a arte iriam fazer a diferença, usando as ferramentas para a educação de uma população mais interventiva, mais ativa, mais crítica e criativa. Obrigada Vasco e obrigada Virgínia. Neste grupo também está a Terezinha. Uma salva de palmas para a Terezinha, que fez também parte deste ativo. Bem hajam aos que foram resilientes e que permitiram o seu crescimento em tempos que a cultura não era uma prioridade. A arte era uma afronta. A primazia do brincar não era para todos. E com o passar dos tempos, os que reconheceram a valorização das suas práticas no investimento e crescimento qualitativo em que nos encontramos hoje. Obrigado. Obrigado a todos os executivos anteriores. Obrigado ao executivo presente, que continua a acreditar neste projeto. Obrigado. Bem hajam aos que consolidaram a sua metodologia de trabalho em tempos que a força de uma equipa era inabalável, em que a vontade de um grupo superava as possibilidades e impossibilidades. Tempos em que o improviso do ter nada permitia ter tudo, com simplicidade, funcionalidade e humildade de experimentar, errar e voltar a repetir. Metodologia de trabalho que até aos dias de hoje se mantém. Obrigado, Terezinha. Obrigado, Lídia. Belinha. Isabel Pires. Feliciana. Custódia. Ana Pontinha. Gina. Lourdes. Graça. E Mimi. Obrigado. 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 Bem hajam a todos que confiam nesta casa, através da fruição de tudo o que a oficina tinha e tem para oferecer. Lugar de aprendizagem, de respeito mútuo, de partilha e cuidado, de colaboração, de encontros, de brincadeiras entre ajuda e cumplicidade. Lugar de se ser criança, livre e criativa. Bem hajam aos parceiros e agentes culturais que vieram enriquecer práticas e conteúdos, dando à oficina novas visões, novas técnicas, novos desafios e reflexões. Obrigado à comunidade escolar, à rede de associações locais e agentes culturais. A lista é imensa e não teríamos tempo para nomear toda a gente. Fica o nosso mais generoso agradecimento. Um bem hajam a todos os serviços deste município, que é muito importante referir também, que colaboram e tornam possíveis os projetos e ações em prol da nossa comunidade. Neste contexto de pertença comum, em volta de um projeto que nasce e cresce numa teia de fios cruzados, criando uma rede de pessoas envolvidas na concepção desta entidade, surge a necessidade de partilhar e celebrar a sua evolução. Numa segunda edição, documental do Centro de Animação Socioeducativo, seguida da edição Percursos de 30 Anos, da Oficina da Criança, surge o Artesãos do Educar. A documentação dos últimos 10 anos tornou-se pertinente, quando se vivencia a mudança de um projeto que se manteve durante 36 anos, num subpalco do Cine Teatro, para um edifício novo. Quando há perguntas a responder, de que maneira funciona este serviço público dedicado à infância, numa valorização de tempos livres? Como é que se mantém uma filosofia de porta aberta? Que valores se passam no seu dia a dia? Em que moldes se trabalham com parceiros inseridos na comunidade? Como se educa na informalidade? Artesãos do Educar, como documento, registra e perpetua no tempo a forma de tirar partido da arte de criar e construir, como um instrumento para educar. Tenta tornar visível e claro tudo o que parece mais complicado ser. Um legado para o futuro, vindouro, na esperança que a Oficina da Criança viva mais umas quantas décadas e que faça nascer mais oficinas por mais territórios. Levando consigo a valorização do ser humano, no respeito pela sua liberdade de escolhas e de ser ativo na construção do seu saber. Antes de passar a palavra ao resto dos elementos da mesa, quero deixar o meu agradecimento, o nosso, do município, ao professor João Luís Nabo, pela correção e revisão dos textos. E à Joana Turgal, pelo design e criação do objeto, que é o livro. Passaria agora a palavra à Joana para fazer uma pequena apresentação da estrutura do Artesãos do Educar. Boa tarde. Sou um bocadinho mais pequenina. Quase que me confundo aqui com as crianças. Afinal, eu acho que não preciso de microfone. Eu vou ser muito breve, não vos vou cansar, a falar sobre a publicação. Ela, ao nível do acabamento, vai muito ao encontro do que foi desenhado na primeira publicação pelas mãos da Susana Marques que também está aqui presente e foi na linha de continuidade que criámos este segundo volume neste caso quisemos fazer uma pequena homenagem através dos versos das capas uma homenagem aos 30 anos passados e tentando não repetir porque o arquivo é vastíssimo e para dar uma linha de continuidade visto que nem toda a gente tem conhecimento da primeira publicação sendo que embora ela ainda exista impressa e as pessoas possam adquirir tivemos também a atenção de inserir um QR Code para o PDF em digital caso queiram aceder ao livro e perceber a origem de tudo o que aqui está ao nível da coordenação editorial o trabalho aqui feito em conjunto com a Maria Galego prendeu-se muito na perspectiva de eu sendo uma outsider e sou aquela que embora tenha um metro e meio consiga por vezes entrar sem ninguém dar conta que não sou uma criança muitos pais não têm a noção da dimensão deste edifício e nós quisemos de alguma forma mostrar que é único por mais surreal que isto possa parecer é único a nível nacional e se calhar a nível internacional em muitos países e quisemos mostrar que não só é um espaço livre no dia a dia e que tem ateliês abertos diariamente e então a nossa ideia foi fazer uma introdução uma contextualização a partir dos coordenadores e do executivo atual e a partir do momento em que entramos no edifício mostrarmos, passarmos cá para fora para a comunidade o que é que cada ateliê desenvolve qual o conceito que está subjacente em cada um deles e depois todo o trabalho em parceria com os pais e filhos que é muito interessante e que é das poucas momentos em que os pais têm oportunidade também eles crescerem criativamente estando presentes nas atividades e que é muito generoso tendo em conta que é tudo gratuito gratuito e depois dentro ainda do espaço interior do edificado continuamos com as oficinas com os agentes culturais ou seja, com os artistas que fazem parte desta grande comunidade aqui em Montemor e não só mas maioritariamente de Montemor e que tem uma riqueza a nível artístico muito multidisciplinar e isto infelizmente não acontece em muitas cidades porque nem todas as cidades conseguem construir esta rede e é muito que se deve obviamente ao município e depois o trabalho com a comunidade escolar e daí passarmos para os projetos educativos que estão muito intrínsecos com este tipo de ateliês a partir dos dias comemorativos já passamos para o exterior e quando a oficina sai e leva os miúdos a conhecerem o melhor do nosso país e não podíamos fechar sem mostrar os rostos de quem sempre cá esteve não é? que é esta equipa maravilhosa que faz com que este projeto continue a ser diferenciador porque são as pessoas que o fazem não é? acima de tudo pronto eu podia vos falar nas badanas nas capas nas lombadas mas eu acho que acho que vos vou poupar a isso quem tiver mais curiosidade que venha ter comigo mas foi um privilégio muito grande é ser muito bonito e inspirador enquanto mãe enquanto enquanto montemorense adotada enquanto filha das quatro cidades o meu grande bem haja a me terem dado a oportunidade para pronto para mais uma vez fazer parte deste deste território criativo se tiverem alguma questão obrigado Joana o orgulho e honra foi toda a nossa obrigada pela colaboração passo então a palavra ao senhor vereador Henrique Lopes do Pluro da Arte e Cultura muito obrigado boa tarde a todas e a todos de facto a oficina da criança nasceu em janeiro de janeiro de 81 quando eu tinha acabado de fazer em dezembro 17 anos portanto já não tinha acesso formal àquele espaço através dos meus filhos e através do meu irmão pude também de alguma forma acompanhar foi aquele processo e aquele território e também algumas vezes de uma forma mais informal e de bisburri se me tira esta expressão popular entrei naquele espaço que eu considerava não vou referir o meu artigo que aqui está o meu texto aquele esconderijo criativo aquela gruta absolutamente emblemática e depois daqui ganhou uma nova e belíssima forma escrevi aqui algumas coisas que eu acho que são importantes e estive agora a redesenhar aqui não posso esquecer também quando há bocado de uma forma até emocional e acho que isso foi queria também para já em primeiro lugar ao Vasco e ali à Virgínia que foram os pioneiros dar aqui de facto este voto absolutamente de parabéns pela vossa ideia a diferença hoje é um projeto singular também à Teresinha e à Mariga Leigo e toda aquela equipa que ao longo destes anos pôde pôr em marcha este projeto até hoje e a todos os executivos que passaram por aqui quer presidentes da autarquia quer vereadores anteriores que deram corpo e deram seguimento a este belíssimo projeto que é absolutamente singular e como eu estava a dizer este projeto de facto é um projeto âncora e há bocado ouvi com muita emoção uma das canções da minha vida e sei que não estou sozinho nisto foi a construção do Chico Buarque e de facto essa construção em permanência estamos sempre em construção é reconstrução e acho que isto foi um momento belíssimo que tivemos ali e também os livros os livros enquanto também objeto cénico também ali a dar em âncora e a dar em peso e escala e dinâmica aquilo que é o conhecimento que é fundamental e eu vou eu sei que sou gosto-me de citar mas o Eduardo Lourenço dizia uma coisa e hoje vimos aqui objetos artísticos aquela aquele e queria dar também já agora os parabéns ao projeto Ruínas e à Catarina Caetano pelos belíssimos momentos de expressão dramática que nos diversos espaços de trabalho e ateliês deram ao corpo invisibilidade tão bonita àquilo que é a arte a arte é muito mais do que a cabeça se vê e às vezes é muito difícil expressar por palavras aquilo que às vezes as matérias artísticas dizem e o Eduardo Lourenço dizia que a arte não existe para impedir o mundo de passar mas para transfigurar o mundo que passa para dar ao mundo que passa a face da nossa esperança que não passa o que se pode dizer da oficina da criança deste centro de animação socioeducativo desta estrutura municipal que constitui há mais de quatro décadas um pilar essencial da construção do perfil da nossa cultura da cultura de Montemorio e do nosso concelho nesta oficina neste espaço e no anterior encontramos e encontramos sempre um belíssimo ecossistema cultural artístico educacional mas também com uma matriz recreativa esta notável relação entre a arte a educação o ensino a vivência cultural e o social trabalhos de reflexão de questões metodológicas ligadas à experimentação pedagógica como hoje tivemos oportunidade de observar e à educação estética a sua singularidade e a sua qualidade desta oficina passou de uma forma inequívoca o juiz do tempo tornando uma referência um estudo de caso que ultrapassou a fronteira de Montemor do seu concelho da sua região e até do seu país e tem uma dinâmica também já internacional veja mesmo como um projeto de animação sociocultural em que se tem em consideração as características dos grupos e tendo como base o maior respeito pela pessoa pela pessoa singular pelaquilo que a pessoa é um projeto que continua a trabalhar para melhorar a situação socioeducativa e a qualidade de vida das crianças um projeto que procura maximizar as potencialidades que as crianças e os jovens todos os nossos jovens apresentam um projeto que procura igualmente promover a autoestima e desenvolver o espírito de iniciativa a capacidade crítica e criativa o espírito de solidariedade a tolerância a responsabilidade e a organização essa capacidade também é fundamental para além da ocupação de tempos livres criar hábitos de vida saudáveis fomentar fundamentalmente o trabalho de cooperação e o trabalho de equipa reforçar os lados da amizade e de intercâmbio desenvolver a autoestima e a criatividade a importância da cultura tradicional o saber de fazer tradicional é uma matriz muito importante que eu pude ao longo dos anos observar através de artesãos com vários tipos de materiais reforçar essa matriz essa matriz esse saber fazer é pois essencial esse modo de ver de observar de sentir de criar de recriar saber fazer porque cada um tem um saber fazer isto é muito importante e nunca se deve esquecer nesta oficina desenvolve-se entre muitos outros pilares isto é o meu olhar espaços de liberdade de lazer de cultura de socialização de estética de identidade mas também de responsabilidade igualmente importantes mas destaco uma que para mim se me é permitido é basilar neste momento em que estamos numa transição digital num mundo cada vez mais materializado e mais evocando o verbo ter relativamente ao ser que é a criatividade acho que a criatividade pode ser aqui um ponto estruturante e de facto faça mudar também a percepção que às vezes temos do mundo em que vivemos esta criatividade é também um instrumento para atingir o bem comum em suma estamos num local onde se produz conhecimento e aqueles livros que ali apareceram como objeto de cenário não foram inocentes também da construção que o tema do Chico Buarque também evocou cultura a arte socialização e a felicidade a alegria é talvez o mais melhor dos sentimentos porque envolve todos os outros estamos depois de um prante um fascinante laboratório criativo que valoriza e dinamiza a cultura mas também até uma educação educativa não existe aprendizagem sem experimentação e é fundamental também falar da importância da articulação e permanência assim como da construção de pontos cada vez mais importantes e regulares quer com o agrupamento de escolas quer com outras instituições quer do concelho quer exteriores citaria aqui um nome que eu gosto muito um psicanalista um filósofo humanista e sociólogo alemão o Aristonfron que dizia a principal missão do homem na vida é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele é potencialmente e acho que esta oficina tem contribuído para que isso também seja uma realidade este livro que tem o felicíssimo título Artezações do Educar remete-nos para além da memória futura e de documentar toda a atividade desenvolvida na oficina para a importância das aprendizagens também de caráter não formal e de caráter informal reconhecer a criança como um ser queridor e dotadas de formas próprias de expressão e para que todos os que por aqui passaram e passam possam também já em adultos e há aqui muitos não esquecer a criança que foram e a forma como o trabalho que aqui desenvolveram lhes permitiu desenvolver a criatividade a revelação de eventos e até porque não a revelação de eventuais potencialidades artísticas e tornarem-se aquilo que é para mim fundamental tornarem-se melhores pessoas mais completas e queria agradecer a vossa presença e a todos que ao longo destes 42 anos ajudaram a tornar esta oficina um lugar mais criativo mas também mais harmonioso obrigado a todos obrigado passo então a palavra ao Sr. Presidente Olímpio Galvão muito boa tarde a todas e todos aqui presentes é com grande orgulho e grande prazer que aqui estou hoje o facto do Henrique Lopes falar antes facilita-me sempre muito a vida e já muito foi dito aqui sobre a oficina da criança um projeto com 42 anos e tenho o orgulho de estar à frente do executivo neste lançamento do livro deste documento histórico do presente para o futuro e tenho muito orgulho é claro neste projeto este projeto foi um projeto sempre unânime em todas as câmaras municipais em todos os executivos com todas as oposições sempre com unanimidade e se as crianças são o melhor do mundo possivelmente este é o melhor investimento de Montemoro Novo ao longo destas últimas décadas temos formado aqui temos formado aqui muitos jovens temos dado espaço de liberdade de criatividade a ajudá-los a serem melhores cidadãos melhores montemorenses e melhores cidadãos do mundo porque infelizmente sabemos que tem sido muito difícil nas últimas décadas reter os jovens em Montemoro Novo e têm sido brilhantes no seu percurso por aqui fora de Montemoro para o mundo e do mundo depois também para a sua terra eu aqui queria só ler aqui talvez dois parágrafos do texto que escrevi e que simbolizam também muito do meu compromisso enquanto presidente da câmara e enquanto autarca do nosso concelho nesta data comemorativa e na qualidade de presidente da câmara municipal assumo o compromisso de garantir as condições necessárias para que a oficina da criança acompanhe as constantes mudanças na área socioeducativa e continua a ser um exemplo de inovação e originalidade mantendo o seu cariz inicial assim como jovem que ainda brincou na oficina há pouco tempo como como pai que viu os seus filhos parece que foi há pouco tempo por acaso parece mas já passou já há alguns anitos como jovem que brincou na oficina da criança como pai que viu os seus filhos aprenderem e crescerem neste espaço e sobretudo como Montemorense quero deixar um profundo e sentido reconhecimento e agradecimento a todos aqueles que ao longo destes 42 anos contribuíram para fazer da oficina da criança um símbolo do nosso conselho e uma referência nacional na área da animação socioeducativa o vosso trabalho de todos políticos técnicos da autarquia trabalhadores o vosso trabalho ao longo de quatro décadas foi transformado em sorrisos de milhares de crianças montemorenses por todas elas muito obrigado obrigado senhor presidente convido-vos então a passar para a sala de jogos que agora está transformada numa sala de lanche para podermos cantar todos os parabéns temos um bolo de aniversário da oficina da criança e que merece ser acendido e degustado por isso claro claro abro realmente ao público peço desculpa eu já quero eu só gostava de dizer umas palavras para todos não podia deixar de ter a palavra que é para mim muito importante ver ver os resultados de todo este trabalho feito ao longo desde 48 anos o tempo passou realmente de novo parece que não passou mas realmente o melhor testemunho da oficina é mesmo como o Valípio fala a experiência da oficina que a teve ou como o Henrique fala ter ido observar a ver e estar a abertura da oficina à comunidade aos pais aos adultos é absolutamente fundamental então a oficina deve ser um espaço de liberdade e um espaço de comunicação entre todos por isso a ver dos adultos era disso era essa abertura que se pretendia com estes medos todos que nós temos aqui temos cinco títulos durante este tempo todo as instituições de ensino fecharam-se todas para a comunidade e isso nós que apou a oficina da criança e portanto eu acho que buscar outra vez essa comunicação aberta é muitíssimo importante uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para o futuro que me está inscrito naqueles documentos em que me agradecer a Maria por ter posto neste livro os documentos originários porque o pessoal que eu não pode consultar se assim tiver interesse onde no fundo foram passadas escritas a março nessa altura pelo Vasco as linhas orientadoras um programa político um programa político um programa político educativo e isso foi fundamental para mim porque ainda apanhei o fascismo enquanto jovem e portanto é muito importante a minha geração e às vezes esquece esta geração porque eu tinha 20 anos no 25 que é uma geração muito importante que foram muitas coisas o Bando o Chapitou e outros projetos o Tribodinho foram todos forjados por causa da sequência no negociar do David e é algo que nós poderíamos continuar a cumprir mas eu não queria alargar muito com estas considerações pela história portanto a Oficina da Criança vem de Santarém começou em 75 76 em Santarém e em Santarém não teve condições de existir então fizeram-se lá as primeiras fez-se lá o primeiro ensaio na realidade as primeiras com este que era este 5 anos trabalho com escolas trabalho em porta aberta experimentou-se isso tudo fomos muito bem acompanhados por uma equipa fabulosa que tínhamos que era a equipa que nós pertenciamos à rede de animadores culturais que estava em formação e isso foi foi isso que fez com pessoas como eu com 20 anos conseguissem ter maturidade e capacidade para se lançarem e sonharem que tivéssemos desta maturidade e esta questão é importante ainda hoje fazer-se fazer o lance aqui nesses textos iniciais há um que é formação e aí o que está dito na formação desse que se fossem do campo deveríamos agora tentar continuar e temos uma grande vantagem e eu sentei-me aqui num fracasso ou lá me faz pensar porque o Carlos é o grande ganhador é o grande ganhador da região da capital europeia de cultura o resto que eu acho aqui é que realmente para a capital europeia da cultura nós tínhamos uma meta que é alargar o trabalho ao conselho alargar o trabalho a outra à região e sobretudo alargar para a estrutura da população das pessoas esta equipa quando nós chegámos aqui não havia ninguém preparado formado para trabalhar a este nível formação artística só eu e o Vasco tínhamos na altura então ver-se os cinco anos primeiros eu tive aqui seis anos os primeiros anos foi fazer formação preparar as pessoas para que elas pudessem fazer o seu trabalho tendo os fundamentos necessários para o seu trabalho e a equipa foi extraordinária as pessoas com 17 anos com 18 anos pessoas mais velhas como a Feliciana pessoas que não aguentam com a Feliciana e todas elas muitíssimo empenhadas no trabalho a esse grupo inicial depois com a experiência da Teresinha fez-se a Oficina da Criança mas portanto é importante nós viemos para cá porque eu e o Vasco nós não somos muito morenses eu sou rei Batrana é que o que é o que é de Santarém Santarém não tem capacidade de viver quem é que entendeu o que é que tinha em mãos subtertá-los subtertá-los o filho do Ernesto que vivia em Santarém que é muito morense tinha o filho na Oficina da Criança e propôs e informou o pai o que é que era aquilo e propôs numa altura em que nós estávamos a cair completamente não tínhamos espaço para trabalhar ele disse ao pai chamou o Jorge e foi a Vitalina que teve a missão de nos acolher perguntaram-nos então na altura o que é que era preciso um espaço para trabalhar e uma casa para habitar e foi só isso que nós pedimos claro um salário agora o que é que acontece ao longo de todo este tempo todas as pessoas melhoraram as suas condições académicas desta equipe todas as pessoas melhoraram os seus requisitos artísticos e artesanais e isso tem vindo a ser um conflito de progresso em progresso temos agora neste momento em Montemora um humano como nunca tivemos e o António Costa fala isso o que é que melhor Portugal tem neste momento e se sabe o que aconteceu uma geração muito qualificada mas o que é que acontece é preciso que essa geração muito qualificada seja acolhida e lhe seja dado emprego o salário digno o que nós agora temos essa geração muito qualificada senhores vamos ter que ir embora ou algum dia que trabalhar só aos pescados e aos sina um projeto desta portuguesa e há candidaturas europeias etc podem permitir fazer formação de pessoas e podem permitir disseminar o trabalho dando condições para que esses que estão muito qualificados e que querem criar os seus filhos nesta região não abandonem e nos dêem o seu melhor e é com isso que faz a oficina da oficina da doença para poder porvir e esticar-se para fora estes anos a oficina conseguiu sobreviver muito bem porque essa gente que estava pela cá fez muitos workshops e esse modelo foi muito interessante para sobrevivê-la porque como sabem com a crise nós não conseguíamos a cama não conseguia colocar ninguém as fotos essas coisas todas e isso fez um grande estrangulamento encontrou-se uma solução que foi útil mas agora se nós queremos ir mais longe nós precisamos aproveitar o dinheiro que vem da capital europeia da cultura o dinheiro que cada município tem para então irmos mais longe e para já preparar a pessoa fazer formação fazer estágios dar das pessoas que aqui tiveram uma delas a Belinha ela está aqui estava na secundária e fez um programa na altura de apoio aos jovens em termos de trabalho ela teve um estágio um estágio para o Ministério e esse para o Ministério da Educação eu penso que esses estágios foram muito úteis foi tudo isso foi muito útil o voluntariado é muito útil é extremamente importante porque as pessoas têm a oportunidade de experimentar se gostam de fazer isto ou outro e portanto esta equipa pode passar conhecimento pode passar tudo isso e portanto era isto o senhor levantando para liberar isto e para analisar que o futuro só é possível se nós investirmos a sério e investirmos nos mais qualificados porque eles estão aí eles estão todos aí em aceitar os menos qualificados mas sobretudo para fazermos um trabalho de experimentação sem ser os mais qualificados ou poderem fazer não basta porque os técnicos superiores não sejam devem ter mais gente com formação superior para ser capaz de fechar um projeto que realmente dure mais de 40 anos ou mais de 90 anos e torne melhores pessoas Obrigada Virginia são sempre muito sábias as tuas palavras e obrigado pela partilha que nos dás e és uma grande referência neste projeto sem dúvida e também considero que realmente a formação é essencial para toda a equipa e é ela que nos faz crescer e continuar e dar continuidade a este projeto Obrigada Bem-aja Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção Vitalina para as primeiras pessoas a variar foi ela que foi ter connosco lá ao teatro lá no curso de mede e que nos foi convidado para irmos fazer parte deste projeto foi a Vitalina por isso acho que ela também queria ter connosco Obrigada a todas as pessoas que trabalhou para construir a oficina e para manter e aquilo que a regina disse é o essencial é preciso formar e nunca foi pacífica e nunca foi pacífica e não foi pacífica unanimidade de apoio formal mas nunca foi pacífica é de todos foi sempre muito discutido o trabalho com os professores por exemplo foi uma fase que a regina não falou de hoje mas foi outra luta uma luta foi ganha era eu portanto a Belinha dizia há bocadinho ali atrás que nada está toda feliz que bom é isso eu acho que a pequenada está toda à nossa espera para cantarmos parabéns por isso vamos então convido-vos então a passar para a outra sala 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 a passar para a outra sala